E aí pessoal, aqui é o Bruno e aqui é o Sinara do canal Família Max Responde. E hoje a gente tá fazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui no canal. Estamos no Parque Tanguá, então hoje o nosso vídeo é uma dica de passeio em família e roda a vinheta. O Parque Tanguá está localizado a mais ou menos 9 quilômetros do centro de Curitiba e você vai levar em torno de 25 minutos para chegar até o parque. Claro, dependendo do dia e horário que você vai fazer a sua visita. Nesse dia a gente veio de São José dos Pinhais, que é onde moramos, e a gente demorou em torno de 40 minutos para chegar. Foram mais ou menos 23 quilômetros até o parque. Olha só, a gente veio cheio de preparados, né? Cheio de coisas e tralhas e brinquedos para passar a tarde aí com o seu Júlio, que já tá aqui, ó, explorando com o galinho dele na mão. Já me deu mais alguns aqui. Esse parque aqui era uma região que eram duas pedreiras antigamente. Então elas foram desativadas nos anos 70 e era um local abandonado. Até que em 96 esse parque foi criado. A ideia foi criar uma área de preservação verde e esse virou um dos parques mais visitados de Curitiba. Para chegar aqui no Parque Tanguá, geralmente quando você colocar no GPS, ele vai te dar o caminho da entrada principal, que é lá em cima. Que daí vai pela rua Oswaldo Maciel. Então quando você chega na rua Oswaldo Maciel já tem estacionamento, mas geralmente esse estacionamento tá mais lotado. Porque como é a entrada principal, a maior parte das pessoas fica por lá. E aí se você segue reto, vai chegar ao portal do parque. Passando esse portal você vai descer uma rua e chega num segundo estacionamento, mais embaixo. Uma opção, que daí eu fiz diferente dessa vez, foi vir por outra rua. Que daí dá acesso a esse estacionamento que tá aqui atrás de mim. Esse estacionamento, o acesso dele é pela rua Margarida de Contogava. Então ele é um caminho um pouco diferente. Se você colocar no GPS Parque Tanguá, ele vai dar a entrada lá de cima, como eu falei. Então você tem que colocar o nome da rua mesmo. Aí é bem fácil, chegando nessa região da rua, você vai ver o estacionamento já à sua esquerda. Olha lá o Júlia, brincando. Essa é a entrada principal do Parque Tanguá, aonde você vai já entrar, subir as escadarias e já encontrar a construção do Belvedere e o Jardim. Mas nós decidimos começar o nosso passeio pela parte de trás do parque, onde a gente tem a região de churrasqueiras, onde você vai ter uma área pra fazer piqueniques, ciclovias pra passear. Pra você acessar essa área, você pode acessar tanto ali pelo Belvedere, você vai encontrar um caminho até essa parte de trás do parque, quanto você pode acessar pela rua Margarida de Contogava, que é o caminho que a gente fez, o estacionamento que a gente decidiu parar o carro, que fica aí bem na entrada dessa parte de trás do parque, a entrada pelas churrasqueiras do parque. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 10 da noite. Ali em cima é o Belvedere, é a parte superior do parque, que depois a gente vai mostrar. E era pra ter uma cascata aqui, uma cascata artificial, porém ela não está funcionando hoje. Então é um dos elementos que compõem a paisagem aqui do parque, e que é muito bacana, principalmente aqui nessa parte pra tirar foto, então a gente consegue se posicionar aqui e tirar foto com a cascata atrás, fica bem legal, porém hoje não está funcionando. Mas ainda assim continua sendo uma vista muito bonita. Ali tem uma lanchonete, que funciona, se eu não me engano, das 10 até as 19 ou 18 horas. Hoje está um dia típico aqui em Curitiba, está bem quente. Tem até gente tomando banho aqui no lago. Eu não sei se é permitido ou não, mas estão ali, aproveitando. E eu confesso que eu estou até com inveja, porque está bem quente hoje. O parque é bem grande mesmo, então tem bastante área para andar, esclovia, para andar com carrinho, com criança, como a gente está fazendo ali com o Júlio. Então, para quem está disposto a se exercitar, a caminhar, a pegar um sol, aqui é bem bacana. Eu recomendo esse passeio, porque realmente, o Parque Tanguá, acho que é um dos meus preferidos aqui em Curitiba. Algumas pessoas consideram o pôr-do-sol mais bonito de Curitiba. E depois, quando estiver chegando em pôr-do-sol, fica com a gente até o final desse vídeo. E vai lá em cima para ver se a gente consegue pegar esse pôr-do-sol bonito. Então, aproveita e já se inscreve no canal, se você não for inscrito e estiver vendo esse vídeo. Deixe seu like e acompanhe a gente. Traga um repelente. Tem alguns mosquitos aqui perturbando o seu sossego. Então, é legal ter repelente, protetor solar. Bom, se você gosta de operar drones, de brincar com o seu drone, fazer filmagens, então, aqui é um ponto negativo para você, porque, apesar de ser um lugar que rende imagens muito bonitas, não é permitido operar drones aqui sobre o Parque Tanguá. Eu acredito que é porque é uma região que é rota de aviões indo para o aeroporto aqui de Curitiba. então, não é permitido. Agora a gente parou para fazer o nosso piquenique. Então, tem panqueca, banana, tem café. Tem os galhos que ajuda. Os galhos que ele está acumulando. Acho que ele quer fazer uma fogueira. A gente está aqui, agora, desfrutando do nosso piquenique. Questão de segurança, vocês podem ver ali, não sei se é guarda municipal ou se é polícia militar montada, mas já vi esses, tinha um outro que estava de bicicleta e, de vez em quando, passam as viaturas aqui em volta. Então, mais um motivo para que seja um passeio bem legal para fazer em família. Então, pessoal, aqui é a entrada de cima, como eu tinha falado antes. Ali é a rua Oswaldo Maciel. E a entrada principal, que se você colocar no GPS Parque Tanguá, é essa ali que ele vai indicar. Como eu falei, ela é bem mais disputada. Então, a gente não conseguiu parar aqui assim. A gente tem que parar mais para lá e vir andando. Esse ali é o portal. Então, tem um estacionamento ali antes do portal. Passando o portal, tem essa rotatória. E você vai seguir aqui para baixo. E lá embaixo tem outro estacionamento, um segundo. E nós paramos lá no terceiro. Aqui atrás, olha, é o Jardim Poti Lazzarotto. Esse jardim, ele é inspirado no estilo francês. E esse nome, ele é em homenagem a um artista plástico aqui de Curitiba. Então, o parque foi inaugurado em 96 e o jardim foi feito em 98. E, com uma coincidência, é meio triste, mas esse artista, o Poti Lazzarotto, ele faleceu um mês antes da inauguração aqui do jardim que eu homenageei a ele. Então, ó, bem bonito o jardim. Ele tem esse espelho d'água. Ali atrás é o Belvedere. Depois a gente vai lá mostrar. Aqui, que era para ter a cascata funcionando, mas eu não sei por qual motivo ela não está funcionando hoje. Porque é uma pena que fica um visual bem bonito na hora de tirar uma foto. Mas ainda assim, continua sendo legal a vista que a gente tem aqui de cima. Nossa! Está massa. Está massa? Aqui a gente está no terceiro nível do Belvedere. Ele tem três níveis. Esse aqui é o mais alto. Daqui a gente consegue ver um... Como que é o jardim com o espelho d'água? É realmente muito bonito. E virando aqui para o lado, a gente tem noção da altura. O paredão, ele tem 65 metros, mais a altura do Belvedere. Olha como é alto, gente. Pessoal pequenininho lá embaixo. Aqui atrás de mim, olha, tem o bistrô. Então, você pode comprar um sorvete ali, comprar alguma coisa para comer. E ele funciona das 8 até as 19. Então, aqui é a queda da cascata, que eu falei antes. E infelizmente está desligada hoje, não está funcionando. Que daí dá um visual bem bacana para quem está lá embaixo para tirar as fotos com a cascata no fundo. Mas infelizmente desligaram hoje. Porém, isso aí não tira a beleza do visual que a gente tem aqui de cima. É realmente muito bonito. Por isso, a gente, quando está aqui, consegue entender por que é considerado o pôr do sol mais bonito de Curitiba. Então, por hoje é isso, pessoal. A gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, nosso passeio. Com essa vista sensacional aqui atrás. Então, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante. É clichê, mas é verdade. E se você é de Curitiba e conhece mais alguma curiosidade, mais algum ponto interessante aqui do Parque Tanguá, deixe aí nos comentários que a gente também vai gostar bastante de saber. É isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.